Olá meus amados, hoje é dia 2 de maio e é muito bom estar aqui na tua presença junto com você, junto com a Palavra do Senhor para o nosso projeto Leitura Orante da Palavra de Deus. Nós temos acompanhado o livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ler o capítulo 13, os versículos do 29 ao 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo sobre nós, derramai a sua luz, iluminai-nos. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu a aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê aqui São Pedro continuando falando sobre Jesus para as pessoas da sinagoga em Antioquia, né? E ele estava dizendo então que Jesus, depois que realizaram todas as coisas que dele estavam escritas, Então, estava escrito que ele morreria, estava escrito que ele seria rejeitado, estava escrito que ele sofreria e estava escrito que ele ressuscitaria. E aqui ele fala, tirando-o do madeiro, puseram-o num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Então veja que Deus quis que tudo se cumprisse. Era preciso que Jesus morresse na cruz. Era preciso que ele fosse colocado no sepulcro. Era preciso que ele ressuscitasse por nós. Nós precisávamos disso. Para que de uma vez por todas a aliança fosse feita novamente. Porque com Adão, nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, a humanidade voltou-se contra Deus, caiu no pecado. E por mais que fossem feitas alianças antigas, que eram feitas sacrifícios de animais e tudo mais, o povo sempre voltava a cair. Era preciso que uma nova aliança fosse feita. E ela foi com Jesus Cristo. Era preciso que ele se sacrificasse por nós. Que ele abrisse as portas do céu mais uma vez, para que nós tivéssemos acesso à vida da graça, né? E São Pedro está dizendo que, olha, ele fez tudo isso. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. E durante muitos dias ele apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém. Os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Inclusive eu, né? Só faltou ele falar, ele apareceu para mim. Eu vi ele vivo. Eu vi ele sendo morto. Eu vi ele sendo colocado no sepulcro. Eu vi a pedra sendo colocada lá. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E eu sou testemunha disso. E não apenas eu, mas todos aqueles que o acompanhavam. Então, olha que bonito. E aqui eu quero tirar uma reflexão para você, para a tua vida. Quantas coisas dentro de você estão mortas dentro do sepulcro? E a gente insiste em enrolar uma pedra, colocar uma pedra nesse assunto. E não deixar que essas coisas ganhem vida nova com Deus. A gente prefere empurrar. Quantas coisas, né? Quantos perdões que a gente precisa dar que estão lá dentro do sepulcro como mortos? E a gente não deixa que eles revivam com Jesus. Quantas mágoas, quantas feridas a gente carrega lá dentro. E a gente ainda olha para essa ferida e fala assim. Ah não, eu vou deixar isso quieto. Em vez da gente deixar que Jesus ressuscite isso dentro de nós. Como ele ressuscitou do túmulo. A gente prefere ficar no túmulo. Então, enquanto a gente viver essa vida de túmulo. Essa vida morta. Essa vida que a gente coloca a pedra e esquece a pedra lá. A gente não vai dar oportunidade. Para que Jesus faça nascer em nós uma vida nova. É necessário. Assim como Jesus passou três dias no sepulcro. Mas ressuscitou. É necessário que dentro de nós também ressuscite aquilo que está velho. Aquilo que está morto. Aquilo que a gente insiste em deixar lá dentro de um sepulcro. E não deixa que tenha uma vida nova, né? Essa é a reflexão que eu quero fazer hoje com você. Então, você pense aí. Não precisa me responder. Mas pense aí no teu coração. O que é que está dentro de um sepulcro no teu coração? E que você precisa que abra a pedra. E que Jesus grite. Sai desse sepulcro. Sai dessa morte. E venha para a vida nova. Venha para a vida comigo, né? O que precisa renovar aí dentro? E nós vamos terminar com uma oração. Paizinho amado, nós te agradecemos por esta palavra de hoje. E por esta reflexão também. Por esta meditação. Ajudai-nos a abrir o nosso sepulcro. E com Jesus, ressuscitarmos para uma vida nova. Nós não queremos mais a vida velha. A vida do pecado. Mas nós queremos a vida da graça contigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.